Pessoal, estou chegando aqui agora trazendo para vocês esse Chevette 91 que vem com vidros elétricos, tá bom? Apenas vidros elétricos. Vamos aproveitar que esse capô está levantado. Deixa eu mostrar para vocês aqui esse motor. Olha como é simples o motor do Chevette. Motorização 1.6, motor a gasolina. Olha que Chevette interessante. A gente vai mostrar todas as particularidades desse Chevette que ele está um pouco rebaixado. Sem contar vem com os quatro pneus ótimos. E esse jogão de rodas aqui, hein? Deixa eu só me afastar aqui um pouco para caber em tela cheia. Está querendo comprar um Chevette? Aquele carro de história? Esse aqui pode ser uma boa opção. Olha o tamanho desse porta-malas aqui, pessoal. Cabe muita coisa e o estepe fica bem aqui no lado. Interessante. Olha aí. Ainda vem com engate para rebote. Olha que interessante esse Chevette. Deixa eu continuar dando um giro aqui e mostrar para vocês o teto desse veículo. Tem esse arco aqui de vidro encromado. Está com preto interessante. Vamos conhecer aqui esse interior por ser alguns tapetes aqui prateados. Olha. Muito bom. Volante esportivo. E ainda vem com o som ambiente, pessoal. Muito bem. Olha como era simples aqui o quadro de instrumentos. O que vocês estão achando? Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião. Eu sou ambiente também. Muito bem. Deixa eu falar aqui com o proprietário do Chevette. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Meu nome é o Wilton Pereira. Wilton Pereira? Wilton. Wilton Pereira. Muito bem. Você está pedindo quanto no Chevette? Eu estou pedindo 10 contos nele. 10 mil reais? É. O Chevette é todo certinho, todo em dia. Só transferir aqui. Pinozinho novo, tudo revisado. Não vai gastar nada nele aqui. Só andar e gastar. Muito bem. Deixe contato para mais informação. Contato é 497-126. Fala com o Wilton. Esse é o WhatsApp também? Serve com o WhatsApp. Amigo, muito obrigado. Está aí, pessoal. Gostaram do Chevette? Liga aí para o cidadão para saber de mais informações. O carro está enchido de um. E o valor ainda é negociável. Gostou? Não esquece. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Fiat Mille 2009. Fiat Mille 2009. Apenas ar-condicionado. Pois é. Um dos campeões aí das estradas do Brasil. Os carros mais vendidos de época. Que deixou um grande legado. Pois é. E pasme, viu? Ainda por ser um bom valor de revenda. Você está querendo comprar um Fiat Mille. Não vai ter dificuldade nenhuma. E não vai perder na revenda. Muito bem. Os quatro pneus estão nessas condições. Como vocês podem observar. Tem algumas avarias para você fazer nesse veículo. Esse capô está semi-aberto. Daqui a pouco a gente vai mostrar o interior desse carro. Mas possui ar-condicionado. E isso é muito bom. Nós estamos aqui em Caruaru. Uma cidade bastante calorosa. Um carro com ar-condicionado faz toda a diferença. Pois é. Não importa se seja um carro novo. Usado. Semi-novo. Ter um ar-condicionado já ajuda bastante. Isso não vai influenciar no valor do carro. Um veículo com ar-condicionado. Mas é um conforto que a gente precisa. Na verdade, né? Principalmente andando aí nas grandes cidades. Bastante movimento. Um calor bastante. Um ar-condicionado faz toda a diferença. O que vocês estão achando? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Carro bom de mecânica. Não quebra fácil. Seguro baixo. Revisão baixa. Com pouco você dá para andar muito. Vamos conhecer aqui. Esse interior. Já quero desde já agradecer a todos vocês por estarem aqui. Observem as condições desse carro. Deixa eu me aproximar aqui para mostrar para vocês esse painel. Observem aqui. Esse quadro de instrumentos do Fiat Uno. Olha. Muito bem. Observem essa bancada aqui de trás. Essas forrações. Conta aqui para nós. O que vocês estão achando? Olha aí pessoal. Vamos dar uma conferida aqui nesse motor. É porque ainda usava o step bem aqui. Observem todos os detalhes. E o carro é aqui do nosso amigo. Bom dia. Qual o nome do senhor? Leonardo. Tudo ok com o carro? Tudo ok. Documento no meu nome. Sem multa. Sem reserva. Só transferir para o nome. Que legal né. O senhor está... 2008, 2009. Aí estou funcionando. Muito bem. Precisa fazer algum serviço nele? Não. Precisa só botar pneu né. O que o certo é certo. É dizer a verdade. Está faltando só pneu esse carro. Muito bem. A pergunta é que não quer calar. O senhor está pedindo quanto nele? Esse carro eu estou pedindo 8 mil. 8 mil reais. Mas dá para negociar ainda esse valor da... Que legal. Para mais informações desse contato? 9410-8754. 9410-8754. Esse é o WhatsApp também? WhatsApp também. Quem ligar vai falar com? Leonardo. Leonardo. Meu amigo, muito obrigado. Totalmente. Até aí pessoal. Gostaram? Liga aí para o cidadão para saber de mais informações. Valor ainda é negociável. Gostou? Comenta, compartilha e deixa seu like. Não esquece. Pessoal, estou chegando aqui agora com esse Corsa Windy 96 1.0. Vem com ar-condicionado e travas elétricas. Olha, Corsa Windy 96, ar-condicionado e travas elétricas. Está querendo comprar um carro popular. Aquele carro que não vai ocupar todo o espaço na sua garagem. Está com a sua grana curta. Esse aqui pode ser uma boa opção. Carro fácil de você manter. Seguro baixo. Revisão baixa. Serviço com preço bem baixo. Olha todos os detalhes desse veículo. A gente vai mostrar essa lateral. Observem. Está querendo comprar um carro popular. Isso aqui pode ser uma boa opção para você. Não vai pesar tanto no seu orçamento para você manter um veículo como esse. Quanto será a pedida desse Corsa? Daqui a pouco eu vou falar com um amigo. Ele está logo ali. Ele vai trazer outras informações para vocês. Então, não perde tempo. Fica com a gente. Se acomoda. E esse vídeo está show de bola. E contamos com vocês. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nesse interior. Vem com vidros elétricos. Observem aqui todos os detalhes. E tem ar-condicionado. Pois é. Tem ar-condicionado. Conta aqui para nós. O que vocês estão achando? Dá uma observada aqui. Todos os detalhes dessa forração. E deixa nos comentários a sua opinião. Conta aqui para nós. O que vocês estão achando? Gente, vamos mostrar para vocês agora esse motor. Deixa eu mostrar em detalhes. Observem. Qualquer dúvida, vocês já podem pausar o vídeo. Daqui a pouco o cidadão vai deixar contato para mais informações. Você vai ligar, vai falar diretamente com o proprietário. E isso é muito bom. Pois é. O carro está todo sequinho, pessoal. Olha para o ano dele. Está bem interessante. Eu gostei. E você? Para o ano do veículo está bem aceitável mesmo. Vem, pessoal. Para mais informações, deixa eu falar aqui com o cidadão. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? José Augusto. José Augusto? Moraes da Silva. Moraes da Silva. Muito bem. Nome de cantor. Tudo ok com o carrinho? Muito jóia. Muito bem. O senhor está pedindo quanto nele? R$10.500. R$10.500, né? Esse valor dá para negociar ainda, dá? Precisa fazer algum serviço nele? É um básico, né? Algumas beixeirinhas, mas isso é paliativo, né? Muito bem. O carro tem, né? Esse valor dá para... Tem um show ainda nesse valor? Sim. Muito bem. Para mais informações, deixa o contato. É 9459-4344. Esse é o WhatsApp também? Isso. Quem ligar vai falar com... Augusto. Augusto, né? Meu amigo, muito obrigado. Está aí, pessoal. O que vocês acharam? Quem é interessado é só você ligar. O valor ainda é negociável. Gostou? Comenta, compartilha e deixa seu like. Não esquece. Verona 91. Ford Verona 91. A gente achou aqui na feira de carros usados e, claro, vamos mostrar para vocês em mais detalhes. Carro todo completinho, pessoal. Vem com ar-condicionado, direção hidráulica, mala elétrica, retrovisores. O vidro, ele é elétrico. Além disso, vem com farol de neblina, mala elétrica. Pois é. Para o ano do veículo está interessante. Os quatro pneus estão ótimos. O carro ainda vem com esse jogo de rodas. Carro que tem um porta-malas bem grandão. Muito bem. Quanto será a pedida desse Verona, né? Daqui a pouco a gente vai trazer outras informações. GLX motorização 1.8. Carro interessante. Vamos dar uma olhada aqui nesse interior. Bancada bem macia, pessoal. Confortável. Deixa eu mostrar para vocês essa parte aqui de trás, dessa forração. Conta aqui para nós o que vocês estão achando. Além disso, vem com som, com ambiente. Olha que agradável esse carro. Direção hidráulica, ar-condicionado, todo prontinho. Vidros elétricos. Conta aqui para nós o que vocês estão achando. Vamos dar uma conferida aqui nesse motor. Lembrando que é 1.8, tá bom, pessoal? Dá uma olhada aqui em todos esses detalhes. Qualquer dúvida, você pode pausar o vídeo. Daqui a pouco o cidadão vai deixar contato e outras informações. Se você ficar interessado, vai ligar para ele e vai saber de mais detalhes. Vamos aproveitar e falar aqui com o cidadão. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Sivonaldo. Sivonaldo. Seu Sivonaldo, me fale mais alguma coisa a respeito do carro. O carro é 1.8 GLX completo, mala de elétrico, retrovisores, ar-condicionado gelando, todo prontinho. Que legal, né? Eu tenho certeza que muita gente está curioso. Está com quanta pedida dele? A pedida dele hoje é R$14.500. R$14.500. Mais dá para negociar ainda esse valor, né? Tem negociação, preço de troca. Tenho interesse em troca de carro até quatro portas. E é? Valor a subida até uns R$15.000. Muito bem. Para mais informações, deixa o contato. 811-8935-2377. Esse é o WhatsApp também? WhatsApp também. Mostra mais fotos e informações também. Pronto. Quem ligar vai falar com? Sivonaldo. Sivonaldo. Amigo, muito obrigado. Obrigado. Felicidade. Obrigado. Está aí, pessoal. Gostaram do carro do amigo? Ficar interessado é só você ligar, valor negociável e estar disposto a troca. Para mais informações, corre e liga. E não esquece, deixa seu like. Volkswagen Voyage 94, pessoal. Olha o que nós achamos aqui na feira de carros usados. Você que gosta do carro tipo retro, esse aqui pode ser uma boa opção. Motor Geli 1.8. O carro está encheridinho. E ainda vem com vidros elétricos. E pode ser seu. Vamos apresentar para vocês esse carro em detalhes. Já convido a todos vocês para ficarem junto com a gente. E assistir esse vídeo completo que está muito bom. Está bem satisfatório. Os quatro pneus estão praticamente em estado de novo. Ainda se encontram no pelo. Vem com esse jogo de rodas. De pintura está tudo ok. Dá uma observada nessa lateral desse carro, gente. Vamos contar seguindo aqui. Muito obrigado por cada um de vocês estarem aqui junto com a gente. Vocês são essenciais aqui para o canal GD Filmes e Fotos. Deixa eu seguir mais adiante. A pintura está toda perfeita. Não tem uma falha sequer. Observe também essa traseira desse Voyage. Olha que interessante. Vocês podem observar o Voyage. Até mesmo os atuais. Tem aquele porta-malas bem grandão. Que dá para acomodar bem todas as suas bagagens. Deixa eu mostrar para vocês aqui essa parte aqui do teto. Agora tenho certeza que você está curioso em conhecer o interior do Voyage. Olha para isso aqui, gente. Época que não tinha tanta pressa para seguir os destinos. Está aí um carro bem simples. Deixa eu mostrar para vocês aqui esse painel do veículo. Não quero atrapalhar a leitura da amiga que está logo ali. Mas já confesso a vocês que a forração está tudo ok da bancada. Como vocês podem observar. Pessoal, vamos dar uma conferida aqui nesse motor. Estou ansioso para mostrar para vocês essa motorização. Motor AP 1.8. Olha como era diferente. Vamos observar aqui, pessoal, em todos os detalhes. Daqui a pouco eu vou falar com o cidadão. Ele vai falar para vocês outras informações. E também o preço, né? Bem, pessoal, para mais informações, deixa eu falar aqui com o cidadão. Bom dia, amigo. Bom dia. Qual o nome do senhor? Edivaldo. Se o Edivaldo me fale mais alguma coisa a respeito do Voyage? Voyage, eu acho que já está relatado o que você fez na filmagem. Ele é um 94, 1.8 de L. Ele tem, ele é motor AP, álcool, né? Ele é álcool, né? É álcool. Tem dois pneus novos, dois pneus meia-vida. Agradável para ter um carrinho velho. Muito bem. O senhor está vendo em quanto nele? 15.900. 15.900. É. Proposta de troca você aceita? Também. Muito bem. Para mais informações, deixa o contato. É 94 97 97 97. DDD 81. Esse é o WhatsApp também? WhatsApp também. Quem liga vai falar com? Edivaldo. A pessoa que liga vai ter aquele chorinho, vai? Também. A gente conversa. Proposta de troca você aceita? Também. E é, né? É. Meu amigo, muito obrigado. Boa noite, meu querido. Está aí, pessoal. Gostaram do viagem? Liga aí para o amigo para saber de mais informações. O carro está interessante e pode ser seu. Gostou? Comenta, compartilha e deixa seu like. Pessoal, estou chegando aqui agora com um carrinho. Ele tem um pouco de ano, mas tem umas particularidades que talvez podem agradar a você. Carrinho todo compacto, enchilidinho. E vem com ar-condicionado, pessoal. Pois é. Ford K2003. Canal GD Films e Fotos está levando para vocês a partir de agora. E vem com ar-condicionado. Tem carro com mais anos e não tem ar-condicionado. E aqui no Nordeste, no calor que está aqui em Caruaru, um ar-condicionado faz toda a diferença em um carro. Vamos mostrar esse veículo por completo. Já peço a vocês que deixem seu like, tá bom? Já chega deixando seu like. Compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais. Se você está querendo comprar um carrinho popular que está com um preço interessante, esse aqui pode ser uma boa opção para você. Vem com essa escalota muito boa. Os quatro pneus estão ótimos. Deixa eu dar um giro aqui e mostrar para vocês toda a lateral desse Ford K2003. Vamos para essa parte aqui de trás. Carro bem interessante. Não vai ocupar todo o espaço aí da sua garagem. Não tem tanta dificuldade para você estacionar. Olha, muito bom. Carro aí para as grandes cidades. Bom para você manter. Vem com baixo consumo de combustível. Todo mecânico conhece. Você vai comprar esse carro. Vai colocar no seguro. Não vai pesar tanto no seu orçamento o seguro de um carro como esse. E também revisão. Tá bom? Olha para isso. Para a gente poder ter noção, pessoal, do quanto que ele ocupa de espaço. Vamos ter em base aqui, ó. Essa faixa aqui de estacionamento. Como vocês podem observar. Aquele Prisma, ele já é um pouco maior do que esse Ford K2003. Praticamente está ocupando quase o espaço completo aqui dessa faixa. E já esse Ford K2003 ainda tem bastante espaço aqui atrás. E também lá na frente. Ele ainda vai um pouco mais para frente. Pois é. Um carro compacto não vai ocupar todo o espaço aí da sua garagem. Pode ser uma boa opção para você. Agora vamos dar uma olhada aqui nesse interior. Olha que espaço interessante para quem vai. Principalmente aqui na parte da frente. Quem está de fora não imagina. Mas olha que espaço interessante. Principalmente para quem vai aqui na frente. A bancada está toda inteira. Aqui atrás também está toda perfeitinha. Apesar de não ter encosto de cabeça para nenhum dos três ocupantes ali atrás. Dá para viajar de boa. Tem um porta-malas até aqui equilibrado. E vem com um ar condicionado. Direção simples. Conta aqui para nós. O que vocês estão achando? Bem pessoal, para saber de mais informações. Deixa eu falar aqui com um amigo. Bom dia. Ford K2003. Atrasado. Só com o documento. Cinco mil. Cinco mil reais. Muito bem. Mas aquele gato tem aquele chorinho? Conversa. Cai um pouquinho, mas cai. Para mais informações desse contato. 9792 9738. Esse é o WhatsApp também? É o WhatsApp também. Quem ligar vai falar com? Jefferson. Amigo, muito obrigado. Até aí pessoal. Quem fica interessado, liga aí para o amigo. O carro está um pouco atrasado. Para mais informações, quer saber de mais detalhes, corre e liga. Gostou? Comenta, compartilha e deixa seu like. Não esquece. Olha que carro interessante. Quem dirige um Meriva sabe que ele tem aquela pegada bastante diferenciada. Pois é. Tem uma dirigibilidade muito boa. Além disso, o carro vem com ajuste nos faróis. Computador de bordo. Um carro interessante que pode te surpreender. Canal GD Films e Fotos trazendo esse Meriva 2010 1.4. Meriva Max. Essa aqui pode ser sua. Vem com esse jogo de rodas bastante interessante. Os quatro pneus dá para você andar muito ainda. Tem esse pequeno retoque aqui nessa pintura desse para-choque. Dá uma olhada aqui pessoal na ótica desse carro. Além disso, vem com farol de neblina. Alguns detalhes aqui cromado bem aqui na parte central da tampa do capô. Eu achei interessante. Vamos mostrar para vocês aqui toda essa outra lateral. Está querendo comprar um carro que tem o interior espaço muito bom. Aquele carro, podemos dizer assim, família, né? Dá para acomodar cinco pessoas e viajar de boa para ir atrás sem reclamar. Aqui atrás já vem com um desembaçador de vidro, sensor de estacionamento. A gente observa esse friso cromado aqui. Vem no final da tampa do porta-malas. Falando em porta-malas, tem um tamanho muito bom mesmo. Dá para colocar muita coisa aí. Engate para reboque, câmara de ré. Então, observe também toda essa lateral aqui, gente. Os pneus ainda se encontram em um ótimo estado. Você não vai te substituir nem tão cedo. Deixa eu seguir aqui e mostrar essa outra parte aqui dessa traseira. Está curtindo o vídeo? Ainda não deixou seu joinha? Não esquece. Deixe a seu like. Já que a gente falou de porta-malas, deixa eu subir aqui para mostrar para vocês com mais detalhes. Gente, que absurdo de espaço, pessoal. A bancada aqui de trás é bem repartida, como vocês podem observar. Aqui já conta também com o auxílio de iluminação. Eu estou gostando do carro. Tem esse espaço aqui para você colocar objeto pequeno. Logo aqui fica o estepe do veículo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Falando em estepe, pessoal. Você que tem seu carro, já fez a revisão no estepe, já conferiu se está tudo boa. Vai pegar aquela estrada, faz uma revisão no carro, observa freio, estepe, amortecedor, tá bom? Todo serviço aí de suspensão, dá aquela revisão geral. E, principalmente, pessoal, não esquece do óleo do motor, tá bom? Não esquece do óleo do motor. Deixa eu mostrar para vocês aqui em mais detalhes. Olha que interessante. Tem um espaço muito bom nesse porta-malas. Sem contar que aqui é bem baixo. Principalmente você vai colocar algum objeto pesado aqui. Não vai fazer tanto esforço. Eu fiquei surpreso com esse tamanho de porta-malas do Meriva. Agora, deixa eu mostrar para vocês essa parte aqui do teto. Vamos conhecer aqui esse interior. Como eu falei para vocês, tem um excelente espaço, pessoal. Mas um excelente espaço mesmo. Entre os populares, este aqui me chama bastante a atenção. Vidros elétricos nas quatro portas. Dá uma olhada nisso aqui. Tem um assento bastante elevado. A gente observa aqui esses detalhes aqui do centro de segurança. Que fica bem aqui. Ele não fica solto. Olha, uma cada bem macia. Confortável. Tem essas divisões aqui no meio. Olha para isso aqui, gente. Entre pernas tem um excelente espaço. O túnel central é bem rebaixado. Olha que agradável. Muito bom. Muito bom mesmo. As portas abrem bem suave. Até agora, no meu ponto de vista, o carro precisa apenas de uma lavagem. De uma estética. Na minha preferência. Aqui na porta lateral do motorista, vem com alguns comandos. O vidro do retrovisor também é elétrico. Olha que interessante. O cidadão trouxe o carro aqui para a feira. Ele esqueceu de fazer uma limpezão aqui no veículo. Carro de particular. Bancada da frente está toda inteirinha. Vem com esse excelente som. Carro condicionado. Tudo funcionando. Carro disposto. Ali embaixo tem suporte para copo. Muito bom. Muito bom. Direção hidráulica. Observe também esse quadro de instrumentos desse veículo. Agora, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Pessoal, vamos dar uma conferida aqui nesse motor. Já quero desde já agradecer ao amigo por estar aqui nos auxiliando. Para poder levar informações até você. Lembrando mais uma vez que é motor 1.4, tá bom? O carro está todo cravado. Dá uma observada aqui em cada detalhe que a gente está levando para vocês. Olha. Vocês ignorem aqui essa poeira, tá bom? Muito bom. Muito bom. Qualquer dúvida daqui a pouco o cidadão vai deixar contato. Se você quiser saber de mais informações, vai ligar para ele. E vai saber de mais detalhes. Vamos aproveitar e falar aqui com ele. Bom dia. Bom dia, amigo. Qual o nome do senhor? Meu nome é Júnior. Seu Júnior. A Meriva está bastante interessante, né? É um carro interessante principalmente para quem tem família, né? É um carro muito familiar. É um carro que muita gente procura até para fazer transporte alternativo, né? E é um carro excelente para quem está procurando esse tipo de veículo. Muito bem. Faz tempo que o senhor possui ele? Faz três anos já. Três anos, né? Ele está em média com quantos quilômetros rodados, o senhor lembra? 172 mil. 172 mil, aproximadamente. Mecânica está ok? Documentação? Está perfeito. Tudo perfeito nesse carro. Quem comprar já vai com 23 mil pagos? Isso, já vai com 23 mil pagos. Olha aí. 20 mil pagos. Que legal. A pergunta é que não quer calar. O senhor está pedindo quanto nele? 24 mil. 24 mil e 500. Mas tem aquele chorinho ainda, hein? Dá para a gente conversar. Proposta de troca, o senhor aceita? Rapaz, só se for de algum meu interesse. E é, né? É, algum carro no meu interesse. Pronto. Para mais informações, deixa o contato. Deixa o 819-9484-5476. Isso aí também é o WhatsApp. Quem ligar vai falar com o? Júnior. Júnior. Meu amigo, muito obrigado. Sucesso. Está aí, pessoal. Você que está querendo uma Meriva, corre, liga aí para o amigo. O carro está bem interessante e pode ser sua. Gostou? Comenta, compartilha e deixa seu like. Não esquece. E aí? Sim. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.